Rodrigo Fox, você deixa Eita, eita L, você deixa Duas palavras, treina a mão Chupa dedo, você deixa Ai caralho, ai caralho As novinha da Nova Holanda Bagulho, bagulho doido Senta pro lado, Rodrigo Fox Esse moleque é brabo, hein O novinha, se assanha não, hein Pensa Jake tá aí, L tá aí, o Fox tá aí Quando eu tiver capiranha na treta Brota de bicho, pode invadir Então grava ela Ela fica de quatro, ela vai rebolando Descendo e subindo em cima do peru Então grava ela Então grava ela Então grava ela Pra você ficar famosa Vai ter que sentar pros cria Vai ouvindo aí, vai curtindo aí Se ligando aí Esse é o F.P. do trembado Isso, a Globo não mostra Chupa dedo, você deixa Ai caralho, ai caralho As novinha da Nova Holanda Bagulho, bagulho doido Senta pro mano, Rodrigo Fox Ai caralho, porra Bota gostoso Brita tá aí Enica tá aí JD tá aí Gordinho tá aí Ela pensou que nós era bobinho Mas vai ter que dar pro bonde todinho Então grava ela 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 Olha ele Olha ele É o F.P. do trembola Pra você ficar famosa Vai ter que sentar pros cria